Daí pessoal, como que tá aí? Boa noite meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Camargo e a... Dudinha! Dudinha! Tamo aqui pessoal, tamo aqui pra agradecer a cada um de vocês aí que tá assistindo nós pelos... Inscritos! Quantos, Dudinha? 500! 500 inscritos! Chegamos a 500 pessoal! É um, pra nós é um motivo muito, é... alegre né Duda? É um motivo muito especial da gente tá fazendo esse vídeo aqui pra agradecer a cada um de vocês. Cada um de vocês que tá aí, que faz parte da família Caçadores de Ursinho, que gostam dos nossos vídeos. É... que dão um feedback legal, que pedem algumas coisas diferentes pra gente fazer. Pra cada vez mais a gente tentar melhorar nossos vídeos para vocês pessoal. Então é de coração aqui que a Dudinha, o papai e a mamãe estão agradecendo vocês. E já aproveitando a deixa aí hoje do agradecimento, o pessoal pede muito pra... Pra nós quando a gente entra nas máquinas, ou até mesmo nos comentários, é... Qual que é o segredo para pegar tanta pelúcia? Qual que é o segredo pra pegar? Primeiro, eu sempre brinco com o pessoal, o primeiro segredo, não tenha medo de gastar. É o crucial. Não tenha medo de gastar. Por quê? Se você colou aí lá, pensando que vai tirar uma pelúcia com dois reais, com quatro reais, com seis reais, pode ser que venha, pode ser que não venha. Aí é sorte. Mas o... O normal pessoal, você não pode ter medo de gastar. Segundo, conte com a sorte. Conheça a máquina que você joga. Procure sempre jogar na mesma máquina. Procure sempre jogar na mesma máquina. Procure conhecer cada detalhe da garra. Você faz pêndulo, você não faz. Mas o pessoal fala... Ah, o pêndulo. Nem toda máquina faz pêndulo, pessoal. Eu tenho uma Kombi aqui, nós temos a Kombi, são dois lados, não faz pêndulo. Então, eu não posso me basear em pêndulo. Eu tenho que aprender novas técnicas pra conseguir tirar essa pelúcia. E se faz, entra a carro na mola. Né? Então, a gente tem que se adequar, pessoal. Então, primeiro, não tenha medo de gastar. Porque nem sempre você vai gastar pouco pra tirar uma pelúcia. Principalmente os eletrônicos novos que estão vindo, que são pesados. Segundo. Segundo. A doidinha tá se despertando, viu? Ei, fala o que eu falo. Tô falando. Isso, olha. Tá melhorando, viu? Vocês estão pedindo lá que a doidinha fale mais? Ela vai começar. Vai tá firme aí. Segundo, então. Conheça bem a garra. Conheça bem a máquina. Procure jogar sempre nas mesmas máquinas. Que é o que a gente sempre faz. E terceiro. E uma coisa muito importante. Vai tá neste vídeo. Que a gente vai estar postando agora. Que foi o vídeo de hoje ao meio-dia. Que tá aqui, a pessoa que tava no vídeo lá. E ela vai... Esse vídeo vai simplificar tudo que eu tô falando. Que é... Nunca desista. Nunca desista. Se você colocou 10, colocou 20, colocou 30, não desista. Nunca desista da pelúcia. A não ser que seja um eletrônico, que seja pesado, que você vê que não vai vir. Mas se você colocou até 20 reais aí... Não desista, pô. Não desista. Vocês vão ver o vídeo aí do que eu tô falando. Então, uma das coisas muito importantes aí é não desistir. Não desista. Que pode ter certeza que numa jogada você vai pegar. Alguma hora vai sair. Alguma hora vai sair. É sofrido? É. Nem tudo vem fácil pra nós. Nem todas as pelúcias vêm fácil. O vídeo vocês vêem. Ele acha que é facinho. Mas não é, pessoal. Dá um gasto muito grande. Dá um estresse muito grande. Dá... A gente vem pra casa. Tem dias que o papai... Né, Duda? Vem dirigindo querendo... Explodir com aquela máquina. Mas faz parte, pessoal. Então, mais uma vez. Espero que vocês gostem desse vídeo. Que vocês entendam o que eu tentei passar referente a vocês. A como pegar a pelúcia, táticas, técnicas, conhecer a máquina. Tudo é importante. Mas vocês vão ver nesse vídeo que tem uma coisa que é muito importante até agora. Mas o principal é te divertir com a família. Tá aí, ó. Preciso responder alguma coisa? Pessoal, um beijo grande aí do Fernando Camargo. A Dudinha, a mamãe, que é nossa... Caminamento. 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 Tá lá firmando, Xavé. Não pode aparecer aqui. Mas é de coração pra vocês. 500 inscritos, ó. Brigadão, pessoal. Brigadão. Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, 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 valeu. Está aí, galerinha. Está ali a Dudinha. Está ali a Dudinha. O que a Dudinha está tentando? Um eletrônico. Não dá para ver. Vamos ver? Está aí. Está ali a Dudinha tentando um eletrônico. Será que a Dudinha conseguiu uma gatinha? A gatinha está ensacada. Nossa. O primeiro está aí. E o plástico que está aí. É, o plástico, não é? Está aí, Dudinha. Tenta aí, Dudinha. Agora piorou. Não, piorou nada, Duda. Deu um balancinho de leve. Isso. Vai você. Vai você. Não. Você tem essa mania de desistir da... Vamos lá, pessoal. Todo mundo aí comentando. Duda, Dudinha, nada de desistir, Dudinha. Ela quer que só eu tire os eletrônicos. Ela começa a jogada e desiste. Não precisa achar a coia, Duda. Aí eu acho que só apurre bem para o canto. Aí, ó. Aí, ó. Deixa eu ir mesmo, porque esse não... Ah, não pode. Eu quero ir. Desce ali, deixa para ir, meu filho. A Dudinha em eletrônico não é fácil, pessoal. Olha, tem que pegar as manhas aí. Dois, dois. Aham. É que a nossa garra aqui, ó. Ela... Não é da... Tão boa, para dizer que... Você viu que o joystick aqui está duro, não consegue. Gente, a gente... Deixa eu ir trazendo, ó. Ah, vem capotando. Olha, gente, temos que cantar o 500 inscrito. Vamos checar. Bom, mas, aí eu falo mais rápido. Aham, o joystick é duro aqui, não? Meu Deus do céu, parece um paralítico com aquele gatinho. Mas como ele falou, se eu travar, hein? Ah, não, se eu travar, só uma travinha, pessoal. Tá, mas o meu coração parece... Uma travinha verde, não. Afenda. Afenda. Tem que achar a fenda, pessoal. Tem que achar, não é, Tiagão? Hoje tem aqui, ó, quem está aqui com nós, ó. Tiagão, aí, ó. Ô, Tiagão, aqui, ó, pessoal. É inscrito no nosso canal, ó. Vai lá, compartilhando sempre. Eu faço que nem o Tiago. Compartilhe, curta, comente. Olha lá, agora vai vir, então. Eita, gostei. Que legal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora a doidinha me tomou o controle aqui, porque eu estava conversando com o Tiagão. Um pouquinho só, bem de leve o balancinho. Aí, ó, trouxe. Eita, do céu. Será que vai vir, pessoal? Olha. Será que a doidinha vai dar uma trava, pessoal? Se der a trava, a doidinha pega o gatinho. Será que vai vir, pessoal? Caçador justinho. Vai lá, doidinha. Não desista de volta. Tem que teitar. Não desista. Hashtag não desista, doidinha. Um pouquinho mais para lá, só. Um pouquinho para lá. Isso. Trouxe. Trouxe. Olha a doidinha. Olha a doidinha. Mas credo que não veio na doidinha. Mais uma para a coleção. A doidinha está ali. Eita, quem disse que a doidinha não pega, né? Isso aí, pessoal. Caçador de ursinho. Mais um eletrônico para a coleção. Dudinha. Eu falei para a doidinha não desistir. E está ali, ó. A doidinha tirando o plástico. A conquista dela. Ela não desistiu. Ela persistiu. E está ali o resultado. Olha aí, ó, pessoal. É isso que eu digo, pessoal. A doidinha tem medo de pegar eletrônico. Porque ela começa a jogar. E o eletrônico não vem. Ela acha que não vai tirar. E sempre deixa para mim tirar. E hoje ela persistiu. Hoje nós fizemos ela jogar. E ela conseguiu. Está aqui o resultado, né, Dudinha? Vale a pena persistir, Dudinha? Vem certo. Por quê? Vem certo, mas dá certo. Vai dar certo, sim. Hoje não deu? Pela primeira vez. Ah, já viu? Isso aí, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Curta, compartilha nosso canal lá, pessoal. Não se esqueça de deixar seu like. Deixar seu joinha lá para nós, pessoal. Para ajudar nosso canal a crescer. Estamos chegando nos 500 inscritos, né, Dudinha? E rumo a quanto, Dudinha? 500. Quanto mais? Mil. Isso, Dudinha. Valeu, pessoal. Valeu, 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 valeu. E aí